É uma relação bastante antiga, então tu tem toda uma confiança nele, e o que ele diz a gente ouve, a gente faz, e a gente acredita, confia. Tu chega lá, eu entro lá, daí ele diz, ih, hoje tu não tá bem, né? Sabe, é uma coisa estranha, né? Mas ele tem essa relação com a gente, sem falar nada. Ele olha, e hoje tu não tá muito bem, né? Aí ele já sabe, né? Mas depois a gente sai de lá tranquila, porque ele acaba falando e passando essa tranquilidade pra gente, conversando com aquela paciência dele, né? E aí ele acaba passando uma coisa boa pra ti. Aí eu nunca pensei nisso. Pra mim sempre ele vai ser o doutor Moisés. Até eu sinto assim, ó, porque ele também já está com uma certa idade. Até esses tempos eu tava pensando, daqui a pouco vai que o doutor Moisés comece a parar, a diminuir e daí, né? Mas são coisas que podem vir a acontecer, né? Aí pra nós seria um, pra mim principalmente, assim, seria bem complicado, né? Eu teria que achar uma outra pessoa pra confiar novamente, assim, porque eu acho que metade do tratamento é confiança, né? A partir do momento que tu acredita naquilo que a pessoa tá te dizendo e que tu, né? Aí eu acho que é a metade do tratamento já. Ele às vezes não dá nem remédio, é mais a conversa, sabe? Mas é uma coisa porque ele já conhece toda a história do pai, toda a história que teve, né? Aí então ele já sabe o que responder, né? Ele se torna até um psicólogo, né? De uma certa forma. Não, eu acho que foi o da minha avó, foi o momento mais crítico, assim, né? Que teve o mais complicado, é, que teve. Bom, atinge a família sempre, né? Sim, com certeza, toda a família tava envolvida, né? Na época. Porque ela ficou, ela não ficou muito tempo, acho que foram dois meses, dois a três meses, mas assim, ó, foram bastante tensos, era quase que 24 horas por dia, né? Foi a parte mais difícil. Que nem eu sou professora. É difícil, tem momentos que a coisa é bem complicada. Então a gente tem aquela coisa do estresse, do cansaço, né? Os alunos são difíceis. Aí ele já sabe, até teve uma época em que eu tava, assim, bastante debilitada. Então ele até queria que eu parasse de trabalhar 20 horas. Ele achava que seria uma solução, só que eu não quis. Não, ele disse, foi minha opinião, tu faz o que tu quer, né? Tu faz como tu quer, mas é uma opinião que eu tenho. Mas no fim eu continuei. Só que daí eu conversei bastante com ele, né? Aí ele, depois eu consegui de novo dar a volta por cima. Mas é, às vezes é bem complicadinho, que a gurizada tá foco. Ah, ele quer pesar e essas coisas. Hoje eu não tô afim de me pesar. Porque eu sei que eu aumentei, então tá. Sabe? É uma coisa assim, que ele não força, né? E ele sabe. É, tranquilo. De ouvir isso. E ele sabe que realmente aumentou de peso. E daí ele já nem disse. Eu disse, eu acho que ele fez psicologia também. Ah, é difícil. É difícil, mas assim, ó. Primeiro lugar, assim, agradecer. Por esses anos todos que ele esteve conosco, assim, essa convivência que a gente teve, né? Maravilhosa. Que a gente sempre foi atendido, foi atendido bem. Então, assim, essa coisa boa que ele nos passou, agradecer por isso. Essa mensagem boa que ele nos passou. E dizer pra ele que ele continue sendo essa pessoa querida que ele é, né? Mesmo que ele não esteja mais, não estivesse mais trabalhando, né? Com certeza ele continuaria fazendo outras atividades. Porque parar, parar, ele não vai. Eu acredito que não, porque eu acho que é a vida dele, né? Ele continue sendo essa pessoa legal que ele é, né? Ah, porque ele é bastante importante pra nós. De tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já viveu. E ele conviveu com nós em períodos um pouco mais difíceis, um pouco mais pesados, né? Então, com certeza. E um abraço, não sei se agradeceria tudo, né? Só um abraço.